Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, se o vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Para você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, Terabyte Shop e a GVGMall e bom vídeo para todos. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre já sua licença o Windows original no site da GVGMall. Links na descrição. Então beleza, vamos lá pessoal, começar a segunda parte do The Last of Us 2, vamos lá. 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 Ah, é por aqui. Essa mulher tá dando de lado, né? Ah, é por aqui. 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 Caraca, viu o impacto do tiro, mano Caralho, fodeu Quantos tiros será que tem essa arma? Dez, seis Oito Já foi três Caralho, fodeu Vou ter que correr Fodeu Seis Cinco Vamos lá, kit médico Pra cima Prime, mano, valeu aí Turci Cara, ela tá parecendo a Kate Winslet, não parece? Tá parecendo o irmão gêmeo da Kate Winslet É gêmeo bifiterina ou unifiterina? Que é igual, mas pode ser unifiterina Vamos ver Três tiros Então eu tenho três tiros Essa arma tem seis tiros E eu tenho três Eu gastei os tiros Da arma Era pra eu ter corrido antes Mas eu queria saber quantas munições tinha Clique com o R3 Ai, caralho, não vi Pra ligar a lanterna Essa é uma boa ideia, Abby Essa é uma boa ideia, Abby Ah, caralho Errei Eu não tenho nada pra carregar Eu não tenho nada pra carregar Será que é outro cômodo? É Médico Médico Ai, não apareceu quantas Será que era uma só? Ah, valeu aí quem tá assistindo 537 pessoas assistindo A gameplay realista Virem em Prime Que já tá valendo O sorteio do Ghost of Tsushima Ok Ok É Tem que ser perto Ai, caralho, fudeu R1 pra escutar Fique relaxado para aproximar sorrateiramente dos inimigos e pressione triangle Para imobilizá-los Caraca, o sorrateiramente é o sorrateiramente mesmo Ah não, assim é porque ela tá ouvindo, né? Ó, tá maneiro, hein? Olha como é que ela bota a mão nas paradas Pô, tô ouvindo alguma coisa, cara Tchau E aí Eu tô ouvindo alguma coisa aqui Será que é lá embaixo? Três Então eu soltei uma, aquela lá tinha três, duas, cinco, seis Tem seis tiros Ai caralho, ele tá se mexendo Ai caralho Mais uma Caralho, fudeu Caralho Vamos lá, oito Né, dez Ah, aparece ali Nove, né Beleza, só não aparece Aqui no HUD, né Que eu desliguei Agora eu tô com dez Vamos ver se a arma suporta Não, a arma só suporta nove Bom, não sei se aquele ali é o total sem carregar, né Porra, filha da puta pulou sem nem olhar Será que lá atrás tem alguma coisa? Ai, caralho Quase que o cara me viu, mano Eu não lembro se são esses que são cegos, né São esses que são cegos, não? Não, né, ele me vê, né O outro lá me viu O outro lá me viu Ai, caralho Meu Deus Vai, cara Será que eles passam ali? Caralho Horfestréis Horfestréis Caralho Caguei bonito, mano O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?